Fala aí meu clã, beleza? Eu sou o Furi Gaspar Zonari, mais uma vez trazendo pra vocês mais um vídeo de Tibia E no vídeo de hoje a gente trazendo mais um episódio da série Umbando RP E hoje a gente vai caçar em Bagleg A gente fez a quest no vídeo anterior, você pode conferir aqui em cima da minha cabeça Tem um vídeo mostrando como se faz a quest E também pedindo a task que você pode completar ela aqui nessa cave Porque tem muito bicho da hora pra fazer task Como os gargoyles, tarântulas e stone goalens Tudo isso em uma única cave, galera Tudo em uma única cave Então é sucesso puro caçar nessa cave aqui Então se você... Ih caralho, travou Isso aí clã, isso aí clã Oferecimento Kiksoft Voltamos quando o Tibia resolver voltar Muito obrigado e até daqui um corte É nóis que voa, Lecão Depois de longas horas esperando o Tibia voltar Estamos de volta à atividade Tibiana do dia de hoje E vamos upar full attack, né? Lembrando muito bem que é muito importante pra você que gosta de jogar de RP Caçar de full attack Não se esqueça disso, porque senão você vai caçar igual um noob Que não sabe jogar de RP Então não se esqueça de colocar full attack sempre Vamos jogar esse tranq fora que isso aqui não é útil para a nossa caminhada Tibiana E aí galera, os bichos que a gente encontra aqui são apenas esses Tarantulas E Tony Golems E Gargoyles Olha que maravilha Você traz um Stealth Ring Caso você fique complicado Tá ligado? Mas se você tiver um 7 como o meu Você vai ficar muito suave na nave E vai caçar tranquilamente pela cave Todinha sem se preocupar com o seu HP O Gargoyle é o único bicho que é bundão dessa cave Que ele corre quando está com pouco HP E galera, lembrando que eu vou pegar as stones que caírem dos bichos aqui Para poder treinar depois Para a gente poder pegar top skill servidor aí Um dia, se Deus quiser Mas vai demorar pra caramba Porque os top servidor são tudo level 600 Então você imagina Quantos anos aí que os caras Não treinou para pegar top skill nessa merda aí Então é isso aí, bruxão Aí, já peguei level 26 aqui A caminhada aqui é rápida demais, meu clã Aqui é muito rápido para upar Se você for um Mage, então, galera Se você pegar level 30 e pouquinho aí Que você pode soltar avalanche e GFB Você vai voar nesse lugar aqui, velho Não tem nem o que dizer Porque esse lugar Galera, esse lugar aqui Para você upar level baixo Não é bom, não Esse lugar aqui não é bom, não Esse lugar aqui para upar level baixo É uma maravilha, galera É uma maravilha É muito bicho Um do lado do outro E tem quatro andares Então dá tranquilo para você E mais pessoas caçarem Você pode caçar até em grupo Se você tiver alguns amigos aí Que são mais ou menos do seu level Até level 50 Dá para caçar em grupo aqui de boa Depois disso é melhor você caçar solo Se você for level 50 e for vir para cá É melhor você vir solo Mas se você for level 20 Level 30 aí Se você quiser vir em grupo Você vai se dar super bem Porque a caminhada é forte Olha só a quantidade de bicho Que dá para alurar em todas as salas Tem mais ou menos 5, 6 bichos Então dá suave para caramba, galera Eu também não posso fazer de bobo, né? Porque eu apanho Mesmo estando com equipes Bons Eu ainda assim Apanho um pouco Então É melhor eu evitar Ficar tancando muitos bichos E é nóis E o... Galera, eu não olhei Quantos bichos tem que matar Para completar a task Eu vou dar uma olhada aqui agora Já vou passar essa fita para vocês Aqui Beleza São 200 gargóiles 200 stone goalie E 300 tarântulas Eu acho que Eu vou completar os gargóiles Stone goalie muito rápido Porém As tarântulas Ela vai ficar agarrada Um pouquinho Eu vou descer, galera Porque aqui a gente Não gosta de caçar nos primeiros andares, não A gente gosta de caçar lá nos últimos Porque faz mais XP E nós é mais bolado E é isso mesmo E galera Minhas potions estavam aqui Ai, cacete Eu jurava que minhas potions estavam aqui Mano Tem uma pote só Tá aqui, pai Não tem food Não tem pote Caralho, velho Não vem desse jeito, não Não vem desse jeito, não Se prepara aí para você vir Tá ligado? Compre aí seus food Compre suas potes Vem bonitinho Ah, não faz essas nubades Que o Gaspar faz, não Faz feio, não Representa o clã, hein Representa o clã, clã Porra Vamos lá Se não tem cão Caça com gato Se não tem gato Caça com rato E é nóis E é muito bicho, galera Pô, é muito bicho, velho Não tem como Não tem como Você não fazer um XPzinho legal Se tiver um skillzinho Razoavelmente bom aí Tipo desse RP aqui Você vai voar aqui Vai voar abaixo Tá ligado? Então Só sucesso, velho Só acompanha aí Que é sucesso total Lembrando aí, galera De deixar aquele like E compartilhar com seus amigos Se você puder favoritar Esse vídeo também Favorita aí Que me ajuda Pra caramba No crescimento do canal A gente já bateu aí Os 2k de inscritos Forte abraço Para todos os 2 mil Inscritos aí E é nóis, mano Rumo aos Aos quantos Vamos chegar longe Nessa parada aí, galera Caralho Poxa Vamos chegar longe, galera Quero chegar longe Quero vocês acompanhando aí Me dando essa moral Opa, caiu um peixe aqui Não pode desperdiçar não Então acompanha aí Me dá essa moral aí Que a gente vai chegar longe A gente vai postar Conteúdo pra caramba Vocês já viram aí Que deu uma Um up nos conteúdos do canal E já tá sendo 4 vídeos por dia E ó Prometo pra vocês Que a tendência É só aumentar, galera Não sei se tá sendo Um spam de vídeo Nossa Tá sendo chato Alguma coisa do tipo Espero que não Espero que os vídeos Estejam sendo legais E é isso aí, galera Vamos que vamos Mas é foda O resto é moda E é nóis, molecão Olha aí Caçando com Stealth Ring É melhor ainda, galera Eu não tinha pensado nisso Acho que vou ficar só com Stealth Ring E já era Por quê? Porque os bichos Não vão ficar correndo de você Você vai sempre estar Atacando de longe E Tranquilo, velho Tranquilo O problema é que você não vai Treinar o seu skill Olha o tanto que eu já upei De level aqui, galera O problema é que você não vai Treinar o seu skill De defesa Mas Foda-se Quero bater Não quero defender Caralho Depois eu vou caçar Só de crossbow De bolt De bow Então eu não vou precisar Nem de skill de defesa Mesmo Aí Caiu Já caiu 30 pedras Então já dá pra treinar Aí 30 pancadas Bolada E E aqui já parece um tortoizão Aqui, ó Bolado Mas vai socando ele Só clicar aqui mais duas vezes Aqui no Full attack Pra confirmar que tá full attack Mesmo Ih, galera Tá lisinho Apesar do tibia cair De vez em quando O tibia túnel Tá deixando O tibia bem liso Eu tô jogando Bem fluido Então Galera Se vocês querem Jogar liso Faça como eu Use tibia túnel É nóis Molecão Não dá bobeira não Não dá bobeira não Vai rolar mais sorteio Aí Tô pensando em fazer Uma parada aí Maneira Não sei se A galera vai curtir Mas vai ser uma chance Boa aí Pra pessoa O pessoal aí Vai sair no videozinho De amanhã Vocês fiquem ligados No videozinho De amanhã Meio dia Vai sair uma novidade Top aí Que eu acho que Eu vou ter que fazer Várias e várias vezes Porque Eu acho que vai se encaixar Bem pra caramba Espero que sim Vamos ver Amanhã a gente vai saber Então não perca Amanhã Meio dia O videozinho Que vai estar falando Do O videozinho de tibia Que vai estar falando Do lançamento Que a gente vai Colocar aí No canal Espero que Seja uma coisa Que Eu faço Por um bom tempo Com vocês Pra Pra ajudar A galera E pra me ajudar Também De uma certa forma Vai me ajudar Então vamos que vamos Vamos matando aqui Eu já vou Já vou Até dar um Só esperar matar Esse aqui Não Mata muito rápido Eu vou ter que parar Um pouquinho Pra mim Olhar Vamos dar uma olhada Por aqui Já foi 30 Tarântula Olha Stone Golem Que deu menos Eu achei que ia dar mais Já foi 30 Golem 4 Stone Golem E 20 Tarântula Rapidinha Galera Levando em consideração Que são 200 No total Acho que foi até rápido Por enquanto Tá indo Stone Golem Eu achei que tinha mais Stone Golem Aqui na cave Mas não tem tanto Stone Golem Não Tem bastante Tarântula E Gargoyle A gente Tá aqui Galera É bom Também se deixar Um Stealth Ring De De reserva Porque se o bicho Apertar Você tiver que sair Correndo daqui Ou Se tiver que ficar Afecar um pouquinho Ou suas potes Iam acabar Suas espirras Alguma coisa assim Você coloca ele Nos peitos Meu filho E mete o pé Tá ligado Então Te salva aqui Porque nenhum bicho Nessa cave aqui Te enxerga invisível Então você vai ficar Tranquilaço Se você tiver Um Stealth Ring E o bicho Apertar pro seu lado E aqui você pode Upar todas as vocações Galera Se tiver Mage Você pode Vim cá Suave Vocês viram Que a quest É simples demais É simples Qualquer level 8 Consegue fazer Essa quest Então se você for Mage E for level Pera aí Desculpa aí Se você for Level 8 E quiser fazer A quest Vim cá Caçar Ainda mais Se você for Mage Que você não vai Precisar do Skill Você vai Caçar Aquele Echore Minflam Você vai Conseguir Vim Caçar Tranquilaço Vai pegar Uns leves Aí Eu fiz Um cálculo Uma vez Upando um Mage Aqui Em Mais ou menos Uns 15 minutos Eu peguei Level 16 Na hora Bônus Então É top Galera É top Esse aqui Já é o andar Número 3 Eu já vou Pular de baixo Já vou Pular de baixo Eu vou Pular direto Para o andar De baixo Para pegar O andar Número 4 Porque Como eu sou Level baixo As spears Já estão Acabando E mais ou menos Por hunt Vai dar Para me pegar Um level Pelo Que eu estou Percebendo Aqui A cada um Level Eu vou ter Que voltar No DP Para comprar Mais spears Ou se não Eu vou ter Que trazer Com algum Outro char E deixar Jogado Na entrada Daquele Para poder Ficar Um tempo Um pouco Maior Vamos ver O que eu vou fazer Eu acho Que eu vou Jogar na cave Que vai ficar Mais suave Não tem Ninguém Caçando Nesse respawn Esse respawn Em alguns servidores Fica Gente Em outros Não Depende Muito Não é Todo mundo Que conhece Essa cave Porque Querendo ou não Ela é Um pouco Nova Ela não é Uma cave Muito antiga No tibia Ela veio junto Com a Com a quest Da cartografia No update No mesmo update Vou deixar Aqui em cima Na minha cabeça O link Para a quest Da cartografia Quest Uma quest Maneira de se fazer Não dá nada Só ativemente Mas É maneirinho Você conhece Acho que é 11 lugares Agora eu não lembro A quantidade que é Assiste ao vídeo Que vocês vão saber Tem vários lugares Novos Que você vai conhecer Fazendo essa quest E ainda por cima Você vai ganhar Um ativemente Depois que você Conseguir completar ela Então é top De se fazer Galera Eu vou estar Fazendo aqui Mais pra frente Com o Regia de Calutera Eu estou pensando Com esse char Aqui Pegar e fazer Todas as quests Todos os Do level Tá ligado Vou ver se eu Uba até level 30 Aí na hora que eu Pegar level 30 Eu vou pegar E vou fazer Todas as quests Que tem liberada Até level 30 Aí depois Eu vou fazendo isso Até Tipo assim De 10 em 10 Level Entendeu Level 30 Level 40 50 60 E assim vai Acho que vai ficar Da hora Se eu fizer desse jeito Que Se eu acumular Todas as quests Para fazer depois Eu vou acabar Não fazendo Um exemplo disso É o gast Eu não tenho A quest dos 10k Com ele Até hoje Até hoje Eu não fiz A quest dos 10k Com o gast Então O que acontece Quando você é level baixo Aqueles 10k São muito importantes Para você Mas se você não fizer Quando você está level baixo Quando você ficar level alto Você não vai querer Raiscar Raiscar não vai ser Tanto dinheiro assim Que te faça falta Tá ligado? Então É melhor você fazer Quando você está level baixo Mesmo Que vai ser útil Aquele dinheiro ali Dependendo da hora Vai ser útil Para você Vai poder upar Você vai poder comprar Alguma coisa Que você está precisando No jogo E já era Galera O respawn Resumindo o respawn Resumindo ele mesmo Ele é isso Tá ligado? Não tem Nossa Bicho forte Nossa O que você vai fazer? Pô É isso aqui É desse jeito Que você vai caçar Tá ligado? Então Você vai ter que comprar Stealth Hing Coloca aí no Market Para comprar Já compra Stealth Hing Treina um pouquinho E vem caçar aqui Você vai fazer a task Vai ser top Que você vai poder fazer Três tasks Ao mesmo tempo Tá ligado? Não quer dizer Que você vai completar As três junto Isso eu não estou dizendo Entendeu? Estou te dizendo Que você vai poder pedir Três tasks Que tem os três bichos Na mesma cave Isso você vai poder fazer Vamos dar uma olhada aqui Para ver se Se deu uma igualada É Não vai dar O gargolho vai terminar Bem primeiro Até porque o nome já diz Gargolho Santuário É o santuário dos gargolhos Aqui Eu vou Voltando aqui Dá para vocês verem No minimap aqui Muita cave Muita cave Eu não vou Voltar Matando tudo Eu não vou Tipo assim Rodar a cave toda Isso aqui é para vocês Terem uma noção Ah Me pergunta aí Pô Que leva que eu posso Caçar aí Pô Level 8 Se você tiver um stealth ring Level 8 Você pode vir Caçar para cá E já era Quem vai te bater Ninguém Só você que vai bater Você é fodão Tá ligado? Você é fodão Os fodão Bate invisível Os cuzão Não bate Então compra Stealth ring E aí Vem bater nos bichos Os bichos Vão ficar igual Palhaça Apanhando Sabendo ainda onde Está havendo as pancadas E você vai O passo suave Então peguei Essas três tasks Vou completar elas Antes de eu Antes de eu Completar não Acho que eu vou Trazer um vídeo Mostrando Eu matando o boss E tal Mas Não vou mostrar Completando ela não Porque vai ficar Muitos vídeos Longos E Pô Sério Isso é chato Pra caramba Ficar fazendo vídeo Mostrando a mesma coisa Fazendo hunt De uma hora Uma hora e meia Duas horas Pá Isso é chato Pega aí No vídeo De 15 20 minutos Acho que é suave Acho que é light Pra você assistir Aí de boa Às vezes Tá Uma hora de almoço Aí Você pega Aí Pô Tira aí 15 minutinhos Só assiste lá E tal Pá Vídeo Todo dia Na hora do almoço Então É o horário Mesmo Pra você assistir Você vai almoçar Vamos participar Vamos ver Um videozinho Com o Gaspar E é nóis Tá ligado Vamos aprender Uma huntzinha nova Vão rir Um cara da cara Do Gaspar Erro não Assiste aí Se tiver que rir Você rir Foda-se Se não tiver que rir Se tiver que ficar sério Você fica E é nóis Infelizmente A gente não vai conseguir Agradar todo mundo Nos vídeos Mas A gente faz Os nossos esforços Não Então Vamos trazendo aí Conteúdo de acordo Com o que a galera pede Se quiser deixar Seu comentário Tudo que o pessoal Comenta Galera Ó Eu ainda Tenho Condições Tipo Do jeito O canal Tem dois mil inscritos E tal Eu ainda consigo Responder Todo mundo Mas Eu tô sentindo Que daqui uns tempos Vai ser complicado Porque é muito comentário Eu tô postando Quatro vídeos Por dia E cada vídeo Tem uma média De trinta Quarenta comentários Então É comentário Pra caramba Eu ainda tô conseguindo Gravar E responder a galera De boa Mas mais pra frente Eu vou tentar fazer Vídeos de resposta Alguma coisa assim Pra poder Tá respondendo Geral De uma vez só Então galera Caralho Tá foda hoje Então galera Eu Poder ficando Por aqui Eu acho que o conteúdo Que eu queria passar Nesse vídeo Eu consegui passar Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Já sabem o que fazer Deixa seu like Compartilha Com seus amigos Sejam inscritos no canal Se inscreva no canal Valeu meu clã E até a próxima Até a próxima